Comunhão Mulher apresenta Em busca da paz interior Calma! Graça e paz, minhas queridas. Estamos no último ponto, no último passo, rumo à paz. Já tivemos a letra C, celebre a bondade de Deus. Letra A, apresente seus pedidos a Deus. Letra L, liberte-se do controle. Letra M, medite em coisas boas. E agora o último ponto. Letra A de novo em, acalme-se no poder da graça. O capítulo 4 de Filipenses está nos orientando nessa jornada. E eu quero trazer hoje versículos 11 a 13. E tem um ponto nesse versículo que é bem conhecido e bem usado no mundo inteiro, eu acho. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse aspecto, ele fala de libertar-se do medo. Quando a gente fala em se acalmar no poder da graça, a gente está dizendo, ó, eu não quero deixar a tristeza, eu não quero deixar a insegurança me derrubar. Esse tópico fala da gente abrir mão das preocupações consigo mesma para usufruir da doçura da comunhão com Deus. Ele nos fortalece. Vamos confiar na vida eterna, vamos confiar na presença restauradora e poderosa de Deus. Jesus diz em João 14, 27. Se você, de forma egoísta, de forma infantil até, opta por caminhar pela vida vestida em pano de saco, vestida em cinza, sabe o que é que vai acontecer? Você vai negar a si mesma a intimidade com o rei dos reis. Ó, nós somos cristãos. Ainda vamos passar necessidade, ainda vamos passar aflições. Mas, nós ainda vamos passar a eternidade com Jesus Cristo. Então, você vai deixar a sua preocupação e a sua dor lhe negar a doçura da comunhão com Deus enquanto você estiver aqui nessa terra? Nesse período que é passageiro? Eu sei que Deus acolhe o nosso lamento. Deus acolhe nossa dor. Mas, quando nós juntamos o nosso Espírito com o Espírito Santo em grande sinfonia de louvor, é esse o momento que o céu começa a se mover em nosso favor. Coloque os ornamentos de louvor, ao invés de você andar com aquele vestido feio de saco, aquela cara de quem está sofrendo. Em vez de você se contorcer de dor emocional, coloque as mãos para o ar e cante na presença do Senhor. Deixe ele revestir o teu Espírito de alegria. De maneira prática, sabe o que a gente pode fazer? Faça uma lista de promessas de Deus para o seu povo. A Bíblia está cheia de lindas promessas de Deus para o seu povo. Promessas de eternidade, promessa de alegria, promessa de perfeição em Cristo Jesus. Faça uma lista de versículos bíblicos que mantêm sua mente confiante no poder de Deus. A gratidão, a firmeza na palavra, mantém o nosso foco no tempo presente. Isaías 26, 3 a 4, diz assim, Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é rocha eterna. Como cristãos, nós não somos um grupo de pessoas que limitam nosso canto de alegria para céus ensolarados, circunstâncias magníficas, mas nós estamos determinados a orar com alegria, mesmo quando nossas vidas estão caindo aos pedaços. Faz parte do nosso DNA de cristão entrar na presença de Deus com ações de graças, independente das circunstâncias eternas. Os três jovens hebreus adoraram na fornalha ardente. Paulo e Silas cantaram à meia-noite na prisão. Estevam adorou quando ele estava sendo apedrejado. Ana adorou a Deus quando ela ainda não estava grávida. Venha, junte-se à multidão de crentes de todas as gerações da história que escolheram orar com alegria. E eu quero finalizar com uma boa notícia. Lembra que eu falei? Escrevam as promessas que Deus tem. Para os cristãos, para aqueles que perseveram, esse versículo, ele me alegra, ele me anima, ele me faz lembrar que eu preciso me acalmar no poder da graça de Deus. Está em Apocalipse, capítulo 7, versículos de 13 a 14. Então, um dos anciãos me perguntou, Apocalipse, capítulo 7, versículos 13 a 14. Então, um dos anciãos me perguntou, Quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi, Senhor, tu o sabes. E ele disse, Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e os servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol e nenhum calor abrasador, pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor e ele os guiará às fontes de água viva e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Jesus já venceu o mundo. Vamos, vamos juntos com o Mestre e a gente vai conseguir vencer o mundo e encontrar a paz, a paz que vem de Jesus. Obrigada, irmãs. Graça e paz. E Deus abençoe todas nós nessa caminhada. Tchau. Comunhão Mulher apresentou Em busca da paz interior E a paz interior E a paz interior E a paz interior E a paz interior